Olha gente, tudo pronto para o próximo sábado, dia 12 de novembro, quando acontece o baile de gala da CDL, a Câmara de Dirigentes Logistas de Barra do Garças, que vai estar trazendo aí à comunidade aqueles que se destacaram junto ao comércio, as personalidades, e esse evento é muito importante porque reforça a força do comércio em nossa cidade. E aqui conosco o presidente da CDL Barra do Garças, o doutor Leonardo Carvalho, para nos falar sobre esse baile que vai acontecer no próximo sábado. Tudo pronto mesmo, presidente? Tudo pronto, tudo nos conformes já, as atrações estão confirmadas, inclusive os próprios artistas já começaram a divulgar nas suas redes sociais que estarão presentes aqui no dia 12, no próximo sábado. Estamos nos últimos arremates aí, já enviando os convites individuais para quem vai participar lá da nossa festa, do nosso baile. Vai ser algo inédito a forma como vai ser feito, um espaço totalmente novo. Temos aí várias atrações esse ano e temos todos os motivos para comemorar agora, mais do que nunca, depois de quase três anos sem a realização do baile devido ao estado de pandemia, né? Com certeza temos muito que comemorar, o que celebrar. Qual é o local que vai ser realizado o evento e as atrações musicais? Certo, o evento vai ser celebrado lá no espaço novo do Olimpo, Olimpo Eventos, ali na saída para a Araguaiana. Espaço totalmente novo, a nossa festa inclusive vai ser uma das primeiras que vai ser realizada lá no evento. E nós temos esse ano o DJ Rodrigo Junqueira, já DJ muito renomado, já tocou inclusive com o DJ Alok em várias oportunidades. Dupla sertaneja Vitor Júnior e Gabriel, já vieram aqui em algumas oportunidades também. E a banda Scala, que é banda velha conhecida aqui dos Barra Garcens, uma das melhores bandas da região nessa questão de animações de baile. Presidente, o que chama a atenção é que pela primeira vez foi feita uma votação online para os indicados. Aliás, isso chamou muita atenção porque antigamente era através de outro método a escolha do pessoal. repercutiu muito e até dando oportunidade para muitas empresas que não eram reconhecidas no prêmio CDL. Exatamente. Esse ano, já vinha alguns anos que a gente queria incentivar essa questão e ver como poderia ser feita uma maior participação popular. Antigamente era feito pelo sistema de cédulas, as cédulas que na verdade eram mini cadernos, pelo tanto de empresas e pelo número de segmentos que nós temos. E essas listas eram distribuídas nas empresas e ficavam algumas cédulas aqui, um número limitado de cédulas para que populares pudessem vir à série da CDL votar. Mas esse era um sistema que não era muito logístico, vamos assim dizer. E temos que aceitar que a tecnologia vem aí, veio para ficar e para nos auxiliar. Então, desenvolvemos essa plataforma online e tivemos um sucesso. Nós tivemos quase 6 mil votantes. Isso atingindo a níveis de Barra do Garcens, eu acredito que foi uma votação bem expressiva. Aliás, presidente, eu entendo que essa votação é boa, que ela é um estímulo. Quem ganhou vai ter a responsabilidade de melhorar o seu trabalho. E quem perdeu de estar reciclando, buscando melhorar para o ano seguinte? Exatamente. Esse prêmio tem um significado muito especial, justamente. É um reconhecimento, mas também serve de um balizamento para saber se a empresa está ou não está no caminho correto. Inclusive, recebemos aí algumas reclamações. É normal, a votação já é extensa e eu ainda tenho que ficar respondendo perguntinhas, essas coisas. Essas pequenas perguntas que nós inserimos ali, uma pesquisa qualitativa, serve justamente para que nós possamos aferir aquilo que o comércio de Barra do Garcens pode melhorar. Então, quando o consumidor entrava lá e via o que falta na cidade, o que você reclama mais no comércio, atendimento, nós ficamos com esses dados e esses dados vão ser apresentados para os lojistas. Eles não estavam ali por acaso. É a nossa oportunidade que nós temos de saber diretamente do consumidor o que o comércio de Barra do Garcens pode melhorar para poder continuar atendendo a todos. Muito bem. Doutor Leonardo, aproveitando o encerramento dessa entrevista, convidar aqueles que foram contemplados. Parece que tem alguns convites, se a população quiser ir, que vai ser um grande evento para esse próximo dia 12. Aproveitar e convidar quem está em casa acompanhando o Araguaia Notícia. Exatamente. Nós já estamos praticamente na nossa lotação máxima. Nós esperamos lá quase 800 pessoas no evento, mas ainda existem alguns poucos convites avulsos à disposição. Então, mesmo que você não seja da área do comércio, mas tenha interesse de ir na festa, de conhecer, vai ser uma festa excelente. Ainda temos alguns poucos. Só pedimos que realmente, quem tiver interesse, que adquira o quanto antes, porque nós fecharemos a venda até no máximo amanhã. Muito bem. Obrigado, doutor Leonardo. Você está convidado, então, para participar e acompanhar o Prêmio Mérito Logista, na sua 22ª edição, neste sábado, lá no Olimpo, um dos lugares mais bonitos para eventos na nossa região do Vale do Araguaia. Um mega evento para, para quê? Para reforçar a força do comércio de Barra do Garças. Obrigado. 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 Obrigado.